Bom dia! Hoje é sábado! Deve ser umas 9 horas agora, gente. E hoje é dia de conhecer quem? Quem? Flávia Kalina! Ai, gente, não tô nem acreditando. Vai ser meu primeiro evento que eu vou, assim, nesse negócio de blogueira, né? Nunca fui. Então, eu tô bem animada. Eu tenho que olhar pra cá. E eu fico olhando pra lá. Então, eu tô bem animada. Eu espero que dê tudo certo, que eu não me atrase, porque eu sempre chego atrasada nas coisas. E eu vou levar vocês comigo hoje. Vocês não foram, mas vocês vão comigo na minha bolsa. E eu vou mostrar pra vocês tudinho. E eu espero que vocês gostem. E aí, meninas? Tô terminando de me arrumar. Tô fazendo uma maquiagem bem básica. Tá muito clara. Não sei se... Ah, aqui. Pronto. Agora dá pra vocês verem melhor. Já tô filmando aqui embaixo. Mas eu já mostro pra vocês como é que eu tô começando a ficar ansiosa, gente. Tô pronta! Vou mostrar pra vocês como é que eu estou. Essa é o modelito, gente. Uma camisa, um maxi colar, uma calça básica, uma sapatilha, porque ficar em pé, não sei se a gente vai ficar em pé, como é que vai ser. E minha bolsinha básica de onça. Vamos, porque eu já tô atrasada e meu marido já está me enchendo a paciência. Sim! Fala um oi pras meninas. Oi, meninas. Fala a sua animação pra você. Muito legal. Você tá animado? Muito. Você ficou a semana inteira animado? Semana inteira animado? Você ficou? Ficou. 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 Um cartão. Ficou. 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 Uma cara bonita. Tava com uma cara assim, Estamos chegando, meninas. Vamos? Gente, deixa eu baixar o sábado aqui. Estamos aonde? Chegando no Carrefour, na Marginal Pinheiras. Na Marginal Pinheiras. Chegamos. É naquele hotel ali, olha. Quer dizer, atrás. Foi rapidinho. Te gastou o quê? 40 minutos? Manda aí nisso, amor. Chegamos. Estamos aqui numa baita fila. Meu amor. Se você disser, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Tá bom? Gente, estou feliz. Fala oi, feminina. Fala oi, feminina. Ela tá sempre nervosa, gente. Tá todo mundo tremendo. Vai sair umas drogas. A gente tá com vergonha. Até você tá me olhando pra nossa cara, a menina não tá nem aí. Não é porque a gente tá morrendo. Olha a fila. A gente tá uma fila enorme. Olha como que ela tá linda. Gente, de vestidão. Tá linda também. Gente, ela veio de Campinas. pra cá. Flavinha, tu vai ter que recompensar, né? Será que eu vou tirar foto com ela? Meninas. Eu vou tirar foto de milhões de meninas que pediram pra gente tirar foto. Então você bate e você me manda também, tá bom? Tá bom. Vamos lá pra fila. Gente, tá uma fila enorme. E eu tô ficando nervosa. Eu tô tremendo. Eu não consegui nem tirar foto direito. Ficou estranha a fila. Gente, minha mão tá tremendo. Vou mostrar assim, porque eu não pintei as unhas. Olha a minha mão tremendo. Meu marido tá com vergonha. Mas eu não ligo não, né? Tem vergonha não. Você também. Gente, encontrei mais meninas. Gente, foi muito engraçado. Eu fiquei olhando pra cara dela. Vamos vir nessa frente, ó. Aí eu falei, meu Deus, eu conheço ela de algum lugar, gente. De algum lugar. Oi, gente. Olha a fila. Fala pelos canais. Gente, eu só sigo a Paz, pra quem não me conhece. Eu tenho um canal no YouTube também. Sou tentante. E se puder visitar o meu canal, se inscreve em CIOA Paz, tá bom? Segue mesmo. As duas. Gente, a irmã da Flaminha ali, ó, trabalhando. A Fê. Deixa eu ver se ela olha pra cá. Olha, gente, o Fernando. Tudo bom? Oi. Oi, Fê. Tudo bem? billi? Nuno. É tudo bem. Eu não quero ver. Bom, gente, meu canal. Oi. Oi. Gente, quanto é a sua vida? Tchau, gente. Tchau. Música Não sei Música 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 Mostra no Instagram, tá? Eu vi! Pronto? Tá ficando tudo! Vamos tirar mais tudo. Tá remando aqui no outro. Rapaz, acabou de avisar que daqui a 10 minutos a Flavinha vai entrar. A animação do Roberto, tá vendo que ele tá entrando no clima e tá gostando, né? Meninas, quando você faz a inscrição lá na entrada, elas te dão esse papelzinho. Aí você tem que adicionar esse pessoal da Selfie Way Foto. Aí se tiver bloqueado, você tem que permitir eles. Aí depois você tira a foto, coloca no título Encontrinho Flavinha. Aí você posta a foto. Depois eles vão te dar a foto pra você levar de recordação. Eu ainda não peguei a minha, que eu acabei de postar. Aí já já vou pegar e eu mostro pra vocês. Olha a plaquinha que eu estou na mão. Oh, ei! Ah, olha aqui! Vamos mandar outra. Hum? Vamos mandar outra. Vamos mandar. Uh, uh, uh! Camila! Camila! Vamos lá! Gente, eu faço canteca! Agora a mãe da Flavinha está ali, eu vou tentar tirar uma foto com ela. A gente vai filmar! A gente vai filmar! Vamos lá! Vamos filmar! Vamos filmar! Oi! 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 Vamos filmar! Vou tirar a Camila. Eu vou lá! Camila, deixa eu tirar uma foto com você! Rapidinho! Obrigada por ter! Gente, eu consegui tirar a foto com a Camila! Ai, não estou nem acreditando! Onde está a Camila? Está aqui na primeira fila! Vai lá! A Camila! 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Essa é a verdade! Eu acho que é sinh. Obrigada, gente Eu espero muito, muito que vocês tenham sido bem recebidos Eu sei que demorou, eu estava pronta, prometo Não sabe que eu tenho uma coisa assim, mas eu estava pronta Mas muita gente espera E a gente estava só fazendo uma triagem, uma hora de entrada Então, muito obrigada pela paciência, por que tirou os dedos Então, obrigada, obrigada Isso vai ser difícil de segurar, mas ela está com muito medo Mas fica tranquila, porque a gente vai tirar uma foto Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada Tá bom, olha Uou, o que é isso? Cadê minha paquinha de vocês tão doido? Peraí, peraí Cadê? Cadê? Ah, vocês estão muito doidos, meu Pelo amor de Deus Eu estou tremendo, mas é de emoção Isso aqui é uma realização Um trabalho que a gente faz no YouTube É uma coisa assim Eu sonho que o YouTube é seu Você pode sentar, amor, se eu quiser Eu vou sentar Esse não é nada Vocês conseguem me ver? Eu trago Ok Então, tudo bem A ideia é sentar e conversar Mas eu quero que todo mundo veja Então eu vou ficar em pé O Ricardo Tem a corte Manita E também Agora eu vou ficar um pouco aqui Se ela não ficar legal Aí alguém vai tirar ela pra mim Pra gente poder conversar Mas eu estou vendo várias pessoas conhecidas Claro, tem muita gente da minha família aqui Ai, eu não Um monte de gente linda E teve gente que foi o primeiro encontrinho E eu disse O primeiro encontrinho, gente Tinha 40 pessoas Olha isso Vocês são demais Vamos dar uma palma pra vocês Ela falou pra gente dançar Tchau E nos Estados Unidos Pra tabernar com a professora Porque eu quero fazer pedagogia Só que aqui, como a gente sabe A área é muito restrita E o retorno financeiro também não é muito bom Então eu queria saber Como que é um pouco do seu trabalho lá Como é um pouco do seu trabalho lá E como que foi, assim, mudada aqui O pior que você pode ser tanta pessoa Gente, tá muito legal Fiz uma história aqui Que é o curso técnico E depois eu fiz uma ligação aqui Ah, eu vou ter essa história Eu vou ter uma ligação Awww Ou vai cantar bem A gente vai precisar Eu tenho certeza Se a cidade já vai ter um júnior Essa música não é muito conhecida Acho que é no Brasil Mas era muito profunda Eu vou falar o nome Quando eu colocar o blog desse exemplo Eu coloco o nome lá também Mas é tão forte Se eu prestar atenção eu vou chorar Então tá pedindo pra baixar um pouquinho Nesse canal você já sabe Eu começo a chorar Mas A letra dela é muito forte E é uma coisa que eu Deutely me guardo Se eu morresse amanhã Era uma lição que eu queria deixar pra ela E como vocês são especiais Se vocês fazem parte da minha vida Eu vou compartilhar com vocês A gente tem muita coisa pra aprender Cada vez que eu leio essa música A letra dessa música Mas eu Não, obrigada Comprei até caixinha de leite Mas já sabia Não tem como fugir E eu queria compartilhar Eu separei algumas frases Porque eu vou ficar produzindo Uma música aqui pra vocês Só quero passar uma mensagem Que Quando se fala de encontrinha Eu queria que vocês me conhecessem Eu queria abraçar e beijar vocês Mas Eu quero ser conhecida Por algo Que eu Eu quero ser conhecida Eu quero ser conhecida Vou ficar pra tirar foto com a Flavinha, ó, e vai, 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 vai lá na frente pra tirar foto com ela, mas agora vou tirar foto com a Camila, de novo. Gente, tirei foto com a Camila Cabral, ela tá ali atrás, ó, ó lá. Tá, batendo foto com as meninas. Muito legal, agora eu vou tentar tirar foto com a Flavinha e a Camila Cabral, tá com paciência? Então, tá, aguenta mais um pouquinho aí, bota só mais um pouquinho pra acabar. Meninas, estamos na fila agora pra tirar foto com a Flavinha, já tá chegando, tô ficando nervosa, gente, a gente vai ganhar algumas coisinhas que ela falou e eu vou mostrar pra vocês, só que quando eu mostrar de longe eu não vou poder filmar, porque ela disse que não vai ser, vai dar pra fazer de céu, tá, aí vai ter um favorzinho pra poder, pra tirar a foto, então eu vou poder filmar só quando eu tiver chegando, aí eu vou ter que desligar, tá bom? né, tá bom? Obrigado. 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 Gente, está aqui com as mulheres. Olá, está aqui com a mini bota. Adoro ela. Ela é linda. Que Deus abençoe. Ela é muito a família dela. Beijão. Obrigada. Deixa eu tirar a bota. Meninas, hora de ir embora. A gente acabou de entrar no carro. 7h54 da noite, gente. A gente demorou demais para ir embora porque a gente estava esperando as nossas fotos serem reveladas. Você tira uma foto com a Flavinha e aí eles revelam para você. Eu vou mostrar para vocês. Eu, meu esposo. Essa menina aqui, gente, é minha leitora. Ela tirou uma foto para mim com o Ricardo. Deixa eu filmar mais perto. Floizinha, se você quiser a sua foto, você me dá um toque. Não sei se você pegou. Se você quiser, eu tento escanear, fazer um jeito de mandar para você. Se você não pegou a sua foto, tá bom? Você me fala. Então, gente, aí você vê essa lembrancinha que a gente demorou. Não era aqui, não? É por isso que a gente demorou. Porque já era para a gente ter ido embora. Mas assim, eles vão postar no Instagram. Instagram, estraguem, estragã. Estragã? Estragã. E aí, dá para revelar. Mas eu queria já ter assim, né? Pelo menos eu não tenho trabalho de correr atrás. Gente, se confortou. Ele gostou, né? Curtiu? Ele deu risada até enquanto eu abri. Ela foi muito engraçada. Falou umas coisas bem legais. Não deu para me formar tudo, gente. Porque... Quase três horas ela falando. Então, ia ficar um vídeo muito cansativo. Então, eu peguei os melhores momentos para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo com... Dando tchau para vocês aqui no carro mesmo. E... Dá um tchau para as meninas. Terminou, meninas. E é isso, meninas. Se vocês estão me conhecendo pela primeira vez. E não estão inscritas ainda no meu canal. Se inscreva aqui embaixo. Tem um botãozinho inscrever-se. Para você poder acompanhar outros vídeos. Gente, eu encontrei várias leituras. Eu achei muito legal. Encontrei acho que umas... Umas sete meninas. E eu fiquei feliz, né? Fiquei sinal de repartimento. Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.